A causa da depressão pós-parto é a deficiência de DHA, docoza-hexanoico. O cérebro do bebê, para crescer, precisa de um ômega 3 chamado DHA, docoza-hexanoico. Docoza do grego quer dizer 22, tem 22 átomos de carbono. E quando a mãe não tem reserva de DHA, a criança, o feto puxa do cérebro da mãe. E a mãe fica com deficiência de DHA no pós-parto, que também ajuda a predispor a progesterona. Quando você junta deficiência do DHA mais deficiência de progesterona, aí você tem uma depressão pós-parto profunda, de difícil tratamento, a não ser que você faça a suplementação com DHA e com progesterona.